Qual a melhor densidade de colchão para você? Você sabia que o colchão D20 Ortobon é recomendado para crianças até os 9 ou 10 anos, por suportar até 50kg? E a espuma D28? Você conhece? Tendo em vista que são um dos modelos mais usados popularmente hoje. Ele tem um suporte de até 90kg. E o D33? Com esse colchão você ganha um alto suporte de peso. A depender da sua altura, ele suporta 120kg. Existem outras densidades. Você ainda tem alguma dúvida sobre qual seria melhor para você? Procure um de nossos consultores em uma de nossas lojas e vamos te mostrar qual a melhor densidade de colchão para você. Só lembrando que a Sonho e Sono é a única que cobre qualquer oferta. E cobrir não é fazer o mesmo preço, é fazer mais barato. Sonho e Sono Colchões. Indiscutivelmente, a melhor. Sonho e Sono Colchões.